Música 14 de junho de 2018, teve verde e amarelo para a família toda e muito barulho. Música Era um dia de esperança, em que praticamente todo brasileiro esperava ver nos noticiários a substituição da palavra corrupção por campeão. Vieram os bolões, os palpites, era o começo da Copa do Mundo. O esperado mesmo era ver jogadores batendo um bolão nos gramados. Um bom jeito de esquecer o 7x1 da Copa de 2014. Mas os resultados foram tímidos. Poucos gols, mas ainda tinha uma esperança. Como sempre, o jogo do Brasil é muito sofrido, mas sempre dá certo. Do jeito que a seleção estava indo, ninguém imaginou que tudo isso terminaria encalhado depois de Brasil e Bélgica. No segundo tempo, o Brasil fez um, mas não teve jeito. A Bélgica fez dois e mandou o Brasil para casa e os torcedores também. O sonho do Exa ficou para 2022. É totalmente inacreditável. Até agora, eu tô pasmo, sabe? O Brasil que perdeu contra a Bélgica, mas somos muito felizes. Sim, foi um jogo e tanto. Seja por vídeos de celular, fotos ou imagens de câmeras de segurança, os flagrantes revelaram situações que antes passariam despercebidas ou teriam versões diferentes do que foram captadas pelas lentes. Um exemplo é o que foi gravado durante esse banho de sol na cidade de Séries. Um dos presos parece discutir com alguém. O homem no vídeo, segurando a espingarda calibre 12, é o diretor da unidade. Ele dispara quatro balas de borracha. O detento, então, avança e toma a arma das mãos do diretor. Nesse momento, um agente prisional aparece por trás e imobiliza o preso. E no presídio de Trindade, também teve confusão. Os detentos explodiram a cela e vários fugiram. Oito dias depois, um dos foragidos chocou o estado inteiro ao balear um jovem que mexia no celular na porta da empresa, onde faria um teste. O mais complicado foi quando eu tava deitado lá, que eu vi que ninguém tava chegando perto. Por medo do bandido voltar, porque eu ainda tava vivo. Tiros também num bar do setor sudoeste, em Goiânia. Um homem que foi convidado a se retirar, voltou e atirou. Uma mulher foi atingida no braço. Vamos, Jato! Vamos, Jato! E se a segurança é uma grande preocupação, outra tão grande quanto, ou até maior, é com o desemprego. Por isso, muita gente cansada de esperar, não teve outra opção, a não ser pegar o currículo e ir à luta. Uma organização social abriu 400 vagas de emprego. E o resultado foi esse. Já há 12 horas nessa fila aqui, ninguém merece. Mas pra conseguir um trabalho. E se teve gente de sol a sol buscando trabalho, teve quem se esforçasse pra se manter irreconhecível. Livre, possivelmente, pra continuar cometendo crimes. Rodrigo Fernandes Goulão de Almeida foi pego em frente a uma clínica de estética no setor marista. Segundo a polícia, o suspeito faria parte de um esquema de roubo de carga e estava pronto pra fazer um procedimento cirúrgico no rosto. E a imprudência no trânsito também marcou presença no segundo semestre. Mas um caso em especial fez muita gente seguir revoltada. Rodolfo de Lima, de 84 anos, morreu depois de ser atropelado por uma moto no Jardim Europa, em Goiânia. O motociclista fugiu sem prestar socorro. O idoso morreu no hospital uma semana depois do acidente. Que não seja mais um caso impune. Que não seja meu vô mais um para as estatísticas, hoje, da impunidade, do crime, que é uma pessoa que está proativa igual a meu vô, vem do nada, sai pra comprar um remédio e que volta pra casa morto. Julho e agosto também foram marcados por golpes de quem abusava da comoção das pessoas. Brian Felipe, que morreu no dia 11 de fevereiro desse ano, teve a foto usada por uma mulher pra pedir ajuda em um sinaleiro de Goiânia. Segundo a polícia, Bruna de Fátima usou a imagem do menino como se ele estivesse vivo e precisando de tratamento. O Brian, eu conheço a mãe dele, a dona Helena, entendeu? Inclusive eu que ajudei ele. Ele tá internado, cara. E os acidentes aéreos também foram motivo de dor pra muitas famílias. Cristiano Felipe Rocha Reis, de 31 anos, e o amigo Robson Sintra, ambos pilotos, sobreviveram a uma queda em um monomotor no Pará. Outros três ocupantes do avião morreram na hora. Depois de dias internado, Cristiano, que teve mais de 90% do corpo queimado, não resistiu. Uma pane durante o voo teria levado o piloto a fazer um pouso de emergência. E na segunda semana de agosto, outro acidente, dessa vez com uma aeronave experimental, assustou moradores do Jardim Vista Bela, região noroeste de Goiânia. Tem só o barulho, o arrombo na casa. Aí você ia pra fora e via o acidente aqui agora. O avião caindo em cima da casa da vizinha. Os primeiros socorros foram dados ali mesmo na calçada. Três pessoas estavam no avião. O piloto, o mecânico da aeronave, o filho dele, um bebê de cerca de um ano e meio. Todos foram levados para o hospital. A criança morreu. Mas não foram só as tragédias que ocuparam as manchetes em julho e agosto. Histórias com finais felizes também foram destaque. A esperança renasceu num parto dentro de um ônibus. Davi, um dos gêmeos de Luciene, veio ao mundo enquanto a mãe ia fazer um ultrassom no hospital. O segundo bebê já nasceu na maternidade. Tudo terminou bem. Davi e Ravi se juntaram às quatro irmãzinhas.